O vídeo mostra moradores de Araguari agredindo um homem de 48 anos Ele é suspeito de se masturbar e importunar sexualmente uma mulher de 61 anos O ato obsceno aconteceu na porta da casa dele e durante o dia A situação revoltou a vizinhança O caso de importunação sexual foi registrado aqui nesta rua em Araguari Local bem tranquilo Segundo a família da vítima, que tem 61 anos Ela estava varrendo a calçada quando o vizinho da casa de frente Teria sentado, escorado o pé na traseira do veículo Já sem camisa, teria abaixado as calças e exibido o órgão genital dele a ela E pediu inclusive que ela mostrasse os seios, levantando a blusa que estava vestindo Foi quando então, ela incrédula com a situação Pediu para que os parentes fossem vir e conferir a situação E a partir daí, os moradores se revoltaram com a situação E começaram a agredir o suspeito Que segundo a polícia, tem cerca de 48 anos A vítima é a Dirce, que está constrangida com o caso Eu fazia, mexia, lisava, lisava, fazia Cenava para me tirar a minha blusa, para mostrar meu seio para ele Forte vergonha na casa, porque eu tenho a esposa dele dentro de casa Trabalhadeira, honesta, eu não vi ela na casa de ninguém Ele só lavando o trem, arrumando casa, cuidando das coisas Sai para ir no armazém e volta E eu fazendo isso aí Ele sentou bem, bem escachado ali Com desfazio de beber cerveja para fazer isso comigo Eu sinto vergonha de sair na rua Os outros pensavam assim Mas ainda bem que ao mesmo tempo eu já sinto aliviada Saber que eu fiz isso para outros não fazerem mais Segundo a mulher, esta não foi a primeira vez O homem teria assediado ao menos duas vezes Terou a terceira vez, as duas primeiras vezes Eu fiquei constrangida, mas eu não tive coragem de contar para ninguém Fiquei na minha, calada para lá Só que tem uma coisa também Sexta-feira eu fui saindo aqui Meu irmão ficou aqui na porta Eu fui saindo para mim para ali, eram as nove da noite Ele viu que eu lá ia pegando a bicicleta Ele estava mexendo no caminhão dele ali Ele viu que eu lá saia, ele rodeou o caminhão E enfiamos dentro do short E daí eu peguei e passei, só fechei a cara e fui embora A polícia militar foi acionada pela enteada do suspeito Logo após as agressões O homem foi encaminhado com ferimentos na cabeça Para a unidade de pronto atendimento da cidade Quando os militares chegaram ao local Esse indivíduo já estava lesionado Então provavelmente foram lesões provenientes De uma certa lesão proveniente desses moradores Que se indignaram ali com o fato E acabaram lesionando esse indivíduo A polícia militar foi acionada pela enteada do autor Então quando a gente chegou no local Ele já estava lesionado Então foi feito esse acionamento pelo SAMU Ao SAMU que compareceu no local E o crime foi registrado como importunação sexual O indivíduo foi preso O caso vai ser investigado pela polícia civil Às vezes o crime não lament работает É só des Phytas Vamos lá